Nunca vi outra com o teu style Nunca vi outra com a tua vibe Sem exagerar é a perfeição Acho que já me tem na tua mão Nunca vi outra com o teu style Nunca vi outra com a tua vibe Sem exagerar é a perfeição Baby, que eu to eis tão sexy Baby, que eu to eis tão sexy Tua beleza é tão natural É tão linda que até faz mal Teu beijo, já nem mais beijo É algo sobrenatural Teu aroma é intemporal Quando falas ouço um coral Tu mandas, eu obedeço Família diz que é anormal Cuidas de mente e pesa minha mãe Não tem como te tirar da mãe Eu nem quero, eu nem quero Cuidas da sol e também do heart Baby, que eu to eis tão sexy Baby, que eu to eis tão sexy Baby, 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 baby Nunca vi outra com o teu style Nunca vi outra com a tua vibe Sem exagerar é a perfeição Acho que já me tem na tua mão Nunca vi outra com o teu style Nunca vi outra com a tua vibe Sem exagerar é a perfeição Baby girl, tu és tão sexy Baby girl, tu és tão sexy Baby girl, tu és tão sexy